Olha, eu quero conversar com vocês agora um outro assunto, este assunto é um assunto um tanto mais particular, é sobre cursos na internet, e vou falar de coração. Vamos lá? Então dá o like, sobe o vídeo, traz gente para o canal, porque o canal é de politização e de educação. Vamos conversar sobre cursos na internet, este assunto é importante. Eu quero começar dizendo uma coisa, eu tenho estado... É uma confissão, eu tenho estado muito, muito, muito triste com o Brasil, com a situação do Brasil. Sabe, as pessoas estão passando necessidade, e a única forma de melhorar a vida das pessoas é a politização. Ou seja, é a consciência de que há a dor. Eu já expliquei isso mil vezes, gente. Mil vezes para as pessoas que perguntam por que que há gente que é oprimida pelo Bolsonaro e vota no Bolsonaro. Eu vou explicar de novo. Quando você está num jogo de basquete ou de futebol, e você toma uma pancada, você continua jogando. Só depois que você sai, é que vem a dor. E às vezes não vem, às vezes vem só a mancha roxa, e você é lembrar... Olha, por que que está roxo aí? Você passa a mão e fala, puxa, está doendo, eu levei uma pancada. É preciso que alguém lhe dê a percepção do machucado, para que você entenda que ali é um local de dor. Entende isso, gente. Nós não somos como os animais que sentem a dor. Nós não sentimos a dor. Ou muitas vezes nós sentimos, mas não sabemos de onde vem. É preciso uma certa consciência da dor, para ter dor. É incrível isso, gente. Mas é verdade para nós. Então, a politização é uma forma de consciência da dor. Então, cursos na internet, que visam politizar as pessoas, são feitos, ou deveriam ser feitos, para as pessoas poderem transformar suas vidas e melhorar. Tem muita gente que tem internet, que faz esses cursos. Mas que gasta na internet, aquilo que não tem. Por isso que os cursos aqui que eu faço, são gratuitos. Por quê? Porque eu me eduquei com o imposto de vocês. Vocês pagaram os impostos e eu me eduquei. E muitos de vocês não puderam ter os grandes mestres que eu tive. Então, eu tento devolver isso para vocês, para haver uma transformação no país, porque eu não quero, eu não quero ver os brasileiros sofrendo do jeito que estão sofrendo. E eu fico muito impactado, triste, quando eu vejo as pessoas com cursos na área de humanidades, que são cursos que não visam nenhuma profissionalização. São cursos de transformação da pessoa. As pessoas cobrarem. Não importa que elas cobrem pouco. Não importa. Isso é uma conversa fiada. Porque na internet, se você tiver... Bicho, ó, continha rápida. 3 mil alunos na internet. 3 mil pessoas que compram o seu curso. A 20 reais. Você tem 60 mil reais. 60 mil para fazer um curso na internet, você vai gastar o quê? 3 dias, 2 dias? Você pegar uma bolada de 60 mil? Tirada de gente que está passando necessidade? Para que isso? Eu não consigo entender por que a pessoa quer ganhar em cima de quem é pobre. Por que a pessoa quer ganhar em cima da transformação do Brasil? Por que a pessoa quer ganhar em cima da desgraça? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Se eu for fazer um curso de eletrotécnica para você montar um rádio, uma TV, ou consertar um... Tudo bem. É um curso do âmbito do capitalismo. É um curso para você ter uma posição no mercado de trabalho. Mas os cursos outros... Nós temos a universidade pública. Agora, se as pessoas não podem entrar na universidade pública, nós temos a internet e os professores da universidade pública, como eu, devem servir para ajudar a transformação, não para cobrar. Aqui no canal, tudo que vocês dão para o canal é o que vocês podem. E eu nunca peço para cursos. Os cursos são sempre gratuitos. Por que eu nunca peço para cursos? Porque o curso é gratuito. Às vezes, quando eu peço alguma coisa para o canal, é para a gente conseguir manter o canal, não do ponto de vista técnico. Se bem que, às vezes, isso até é. Porque a internet que a gente gasta para poder ter uma internet boa não é barata. Não é uma internet qualquer. É uma internet violenta. Agora, o problema é que o Bolsonaro, as forças de oposição, inclusive as forças de esquerda, nos processam todos os dias. Então, muita gente que colabora com o canal, que pode colaborar, ajuda nisso daí, para a gente conseguir sobreviver. Agora, um curso, gente. A pessoa cobrar cursos. Agora, apareceu um monte de gente cobrando cursos, sabe, para falar de preconceito, de racismo, de feminismo, de política, de transformação política, de economia. Meu Deus do céu. Aí eu vou ver quem são as pessoas e elas são ricas. Não é que elas são ricas. Elas são classe média alta, às vezes. Às vezes, são professores universitários que se aposentaram com 15 mil reais. O cara cobra um curso, rapaz. Não, porque o meu saber, eu estudei. Você estudou com o dinheiro dos impostos dessas pessoas que você está cobrando. Sabe, não é que ser socialista tem que ser pobre. Não é essa conversa. Eu não estou socializando. Eu não estou, sabe, doando minha roupa, doando o meu apartamento. Bom, o meu apartamento já foi, né? Porque eu não tenho mais ele. Mas, enfim. Não é a questão de você falar assim, que o cara tem que doar. Ninguém é São Francisco de Assis. Ser socialista, ser anticapitalista, não é ser São Francisco de Assis. Não é isso. É transformar a sociedade para que todos possam usufruir daquilo que é comum. Agora, um curso é um saber. É um saber seu. Que você não precisa estudar mais, porque você... A não ser que você vai estudar porque você não sabe. Se você não sabe, então você não devia dar o curso. Você pode preparar o curso e não tem cabimento. Preparar o curso e não tem cabimento. Você vai preparar o curso, então você não vai dar um bom curso. O curso tem que ser alguma coisa da sua vida. Alguma coisa que você já tem. Alguma coisa que você titulou para tal. Então você vai dar um curso e você vai cobrar porque você vai estudar. Você vai preparar o curso. E outro dia eu escuto um cara aqui e falo assim. Não, eu preciso cobrar porque eu perco um tempo aqui preparando o vídeo. Ô, meu amigo. Se você perde um tempo para preparar o vídeo, é porque você não sabe nada. E, portanto, você não precisa dar o curso. Você não pode dar o curso. Então eu realmente, gente, eu não entendo para onde que vai ir no Brasil. As pessoas querem ajudar a haver uma transformação ou elas querem aproveitar o momento de desgraça do povo para cobrar para o povo aprender a transformar? Quando eu vejo um cara dar palestra sobre o eu interior, ou como respirar, ou como ser feliz, como falar em público. O cara se acha filósofo fazendo isso. Aí ele vai lá e pega um cheque. Pega o dinheiro das pessoas. Ô, meu amigo. Aí você vai ver o cara é aposentado. O cara tem 50 pau, 20 pau, 30 pau de aposentadoria. O cara cobra. É um preço popular para os pobres. 13 reais, 12 reais. Bicho. Bicho. Se você cobrou. Se você cobrou, você está explorando a desgraça da pessoa. Por quê? Porque não é um curso que vai botar no mercado de trabalho. Não é você treinar o cara para falar inglês. Não é isso. Não é você ensinar o cara a fazer um artesanato que ele vai vender. Não é você ensinar o cara a fazer uma planta. Ou usar de um programa de computador para qual ele vai se profissionalizar. Não é ensino profissionalizante. É educação política. Os cursos todos na área de humanas, eles servem para educação política. A universidade pública os fornece. Então, você já tem a possibilidade de fazê-los não pagando porque você já pagou imposto. Agora, como eu sei que você não pode ir à universidade pública, ou porque você trabalha, ou porque a universidade pública vai fazer você fazer uma carreira com várias etapas, e você não quer fazer uma carreira, você quer apenas um conhecimento para você utilizar na sua vida política para transformar o Brasil. Eu e Maria Ângela, nós montamos uma estrutura do Cefa para você poder lutar pela sua vida. Lutar por uma transformação. Agora eu olho do lado e fico imaginando, vai vir mais gente comigo fazendo isso, de perspectivas diferentes. Aí eu olho, eu olho o cara cobrando um curso sobre racismo. Ou seja, você vai saber que há o racismo e para isso você tem que pagar. Você vai, um curso para que a mulher saiba que ela é oprimida. Quer dizer, você é oprimido, você tem que pagar para uma pessoa para que você aprenda a não ser oprimida. É um curso que você vai fazer para saber da política do Bolsonaro. Quer dizer, você tem que pagar para evitar que o Bolsonaro o oprima. Ou seja, você tem que se oprimir para que o outro não o oprima. Ah, mas é pouquinho. Não tem pouquinho, gente. A questão é de princípio. A questão é que você está ganhando em cima da miséria. E essas pessoas estão se dizendo de esquerda. Elas não são de esquerda. Elas não são de esquerda, gente. Sabe, eu ponho... A Maria Lúcia Fatorelli, ela corre o Brasil inteiro. Faz live, faz... Ela não vai pedir um dinheiro para você. Ela montou um instituto. Com o dinheiro dela. Para poder lutar. Gente... Putz, esse país está de ponta... Está tudo de ponta cabeça. Vocês percebem que essa gente não é... Pô, meu... Não tem condição... E outro dia... Porque é o seguinte... Se uma editora me contrata para eu publicar um livro, eu vou vender os direitos do livro para ela. E ela... A editora capitalista, ela vai ganhar. Então, aí eu estou vendendo o meu serviço profissional. Agora, quando eu tenho uma relação direta... Com os meus irmãos brasileiros, eu não tenho... É inconcebível para mim que eu ponha um preço para ele... Para que eu possa ajudá-lo a transformar o Brasil. Eu vou cobrar... Para que ele me ajude a transformar o Brasil? Para que ele me ajude a transformar o Brasil? Sabe? Putz... Outro dia, um Cláudio... Puseram um curso de filosofia aí... De bons professores da USP... Aí puseram um preço ali. Não tem sentido, gente. Porque... Aqueles professores que eu vi ali... Eles têm uma aposentadoria legal. Para fazer aquele vídeo ali... Sabe? Se cada um tirar do bolso ali... 500 reais, acabou. Está feito. Eu tenho uma aposentadoria que é uma miséria, gente. É dois salários mínimos. Porque eu aposentei por invalidez. Se eu tivesse aposentado sem invalidez também... Porque eu fui pulando de universidade em universidade... Não fiz a carreira numa só. Então, também mudaria muita coisa, não. Talvez eu brigasse aí... Chegasse aí talvez a uns 6 mil, 7 mil. No máximo. Eu não consegui... Me aposentar na iniciativa privada. Por quê? Porque muitas das minhas editoras... Não pagaram... O que tinha que pagar para o Estado. Então, também não consegui. Mas eu... Tudo bem. Mas eu trabalho à noite. Eu continuo estudando e trabalhando à noite... E publicando. Para juntar com o meu dinheirinho... Para dar... Para eu viver. Agora... Agora... Agora eu vejo gente... Que é... Rico... Assim, perto de mim... É gente rica. É gente que... Mora em apartamentos... Mora em apartamentos assim... Grandes... Mora em apartamentos... É um princípio errado. Porque você mercadorizou alguma coisa... Que deveria estar para fora do mercado. Isso deveria ser um gesto de solidariedade. O conhecimento é um gesto de solidariedade. É como o professor Dalbor disse. O professor Dalbor pôs os últimos livros dele em PDF no blog dele. Aberto. Sabe? Isso me deixa muito triste. Porque é... É o sujeito... É... Esse tipo de gente que faz esses cursos assim... Que cobra... Para mim é a mesma coisa que o... Como é que chama? O Luciano... O Luciano Huck que explora a miséria popular. É no outro nível... Mas é a mesma coisa. Porque mercadoriza uma relação que deveria ser uma relação de amizade. De solidariedade. De trabalhar em conjunto. De trabalhar... De ombriar. O Paulo Freire sempre... Sempre brigou... Pelo quê? Por uma educação de ombreamento. De você pegar e enfiar o braço no braço do outro. E ombriar de você caminhar. Agora... Você vai enfiar o braço no braço do outro. E vai cobrar do outro. Por conta dele ter dado o braço. Para você. Porra, bicho. Se o Paulo Freire estivesse hoje aqui... Eu acho que ele choraria comigo de ver os brasileiros fazendo isso. Está tudo errado. Está tudo errado. Mas eu vou continuar. Porque eu tenho absoluta certeza que muitos dos professores que vieram fazer live aqui comigo... Pensam igual a mim. E que se eles pudessem usar a internet... É que eles são mais velhos. Nem sempre eles têm manejo da... Eles usariam. O professor Dalbor pôs um curso inteirinho de economia na internet. Gratuito. Está lá na Fundação Paulo Freire. A professora Leda Paulani, da USP, marxista, pôs um curso também de economia gratuito na internet. Você vê várias outras entidades fazendo isso. Tem aquela editora Boa e Tempo. Ela põe várias coisas gratuitas também na internet. Talvez ela até pague para os professores que ela contrata. Eu não sei porque ali é o campo do marxismo. No Brasil é uma coisa meio esquisita. Mas, sinceramente, agora está pintando picareta de tudo quanto é lugar, sabe? E criando fã... E pós-graduação Fajuto que tem por aí com um monte de professores falando de... O professor fala de tudo. Eles pegam um aqui. Curso sobre... É o tema do momento. Põe o nome do momento. O nome do momento é neurolinguística ou educação emocional. É o nome do momento. Aí junta um monte de gente que vai dar palestras de AD para falar que aquilo é uma pós-graduação. Aí o cara que fez uma faculdade onde não tem aqueles professores, né? Ele quer recalchutar o currículo dele, pôr no currículo dele aqueles professores só porque aqueles professores apareceram na mídia. Como se quem aparece na mídia fosse bom. Tem algumas pessoas que aparecem na mídia que são mongas. Esse não é o critério. Trouxe aqui vários professores para fazer live que são bons que não vão aparecer na mídia nunca, gente. Por isso que eu os trouxe. Para vocês poderem ter o contato com eles. Isso me chateia. Isso me chateia porque eu vejo que o germe, a bactéria do monetarismo, a bactéria da monetização, a bactéria da mercadorização invade, invade a alma das pessoas e ela quer ganhar, ela quer, sabe? Ela só fica pensando em ganhar. Tem uns moleques na internet, uns youtubers que eles só pensam em tirar proveito. Só. Não tem profissão. É gente que você vai ver, não tem profissão. Às vezes até fez uma faculdade, mas não tem profissão. Nunca foi nada e quer ganhar, quer ganhar. É uma mentalidade que a gente, que veio da universidade lá do passado, não tinha. É uma mentalidade no estilo pondeiro, carnal, esse molecada que tá aí. É uma mentalidade de gente que é comandada pelo cifrão e quer comandar os outros pelo cifrão e quer impor o cifrão. Goela abaixo do brasileiro. E quanto mais o cara fala que é baratinho, mais eu fico com raiva. Porque é pra tirar dinheiro do pobre, né? Não, põe um curso caro e dá o curso pro rico, sabe? E aí faz gratuito pro... Não, não. Ele tem que cobrar. Ele tem que ter volume pra cobrar. É como essas faculdades aí que baixam o preço, né? Pra fornecer uma merda. Porque no fundo, no fundo, ela não quer ensinar nada. O que ela quer é ter volume pra poder justificar as ações dela na bolsa. E a mesma coisa os youtubers. Eles querem ter volume, né? Tu díam aquela loira gabiru lá? Veio se... Ah, porque meu curso teve não sei quantas inscrições. Ó, bicho. Eu quero ver quantos saíram do seu curso. Não quantos se inscreveram. Até porque pra escrever não precisava pagar, né? Paga depois, né? Na hora da matrícula. Gente. Não paguem. Boicote esses caras, gente. Não paguem. Vocês têm curso de graça aqui. E só nesse instante que eu falei, eu já mostrei outros. Boa e tempo dando curso de graça. O Dalbor, lá no Instituto Paulo Freire. A Fatorelli tem cursos. Cursos e cursos aí. Que ela põe lá. Até novela ela tem pra explicar. Tem várias pessoas que querem. Que querem que o Brasil mude. E tem várias pessoas que querem ganhar na desgraça. Saiba diferenciar isso e não pague. Quando você for, quando você for pagar, você vai fazer. Peraí. Eu vou consultar o professor Graudelli. Ele vai me dizer se é bom, se vale a pena. E ele vai me apontar um curso que talvez seja até melhor e gratuito. Faz isso. Não pague. Não pague para essa gente. Daqui a pouco a gente volta. E ele vai me apontar um curso de graça. E ele vai me apontando um curso de graça. Agora você vai me apontar um curso de graça. É속 e ele vai me apontar um curso de graça. Ele vai me apontar um curso de graça. E ele vai me apontar um curso de graça. Legenda por Sônia Ruberti